Bom dia! Estou chegando agora aqui no hospital, já estivei mais tarde hoje e estou com muito sono. Porque fui dormir muito tarde ontem, fiquei assistindo Miss Universo, mas enfim... Estou chegando, hoje não, que eu saiba não tem ambulatório, então estou de mini bolso. Gente, estou saindo do hospital aqui agora, a gente passou vizinho até de manhã cedinho, depois a gente ficou acompanhando o ecocardio, que é o ultrassom do coração. Que eu adoro, vejo sempre o que o papai vai fazer. E agora veio um outro médico que é muito bom fazendo isso também. E estou indo para casa almoçar, e a tarde acho que a gente vai conseguir ver teste de esteira, teste ergonométrico. Que põe o pessoal para correr e fica monitorando o coração. Mas vamos, eu estou indo para casa agora e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tô aqui no vestiário do hospital, vou aproveitar só para vocês me verem de roupinha de centro cirúrgico, aproveitar que não tem ninguém aqui. Eu vim assistir uma troca nova, depois eu explico tudo bonitinho para vocês, vou falar tudo bem certo, vou falar bem legal. Fiquei pensando aí o que eu ia falar para vocês e só para vocês me verem. Oi, nossa, tô acabada, acabei de chegar do treino e eu sei que eu sumi desde ontem, que eu falei que eu ia explicar e tudo mais, o que eu fui fazer e o que aconteceu. Mas eu cheguei acabada ontem e ainda fui treinar e hoje saí super cedo de casa e não tive tempo, também fiz umas coisas bem legais, então agora eu vou explicar tudo para vocês. É, deixa eu pegar assim, tá gente, eu tô um nojo porque eu acabei de treinar, eu tô suada real, eu tô nojenta mesmo, mas eu vim aqui explicar porque é o tempinho que eu tenho, que eu tenho que tomar banho e já sair de casa de novo. Mas assim, eu fui ver uma TAV, que é uma troca de válvula do coração, eu vou explicar, tentar explicar numa linguagem bem simples, tá, para vocês entenderem, até porque eu não sei explicar bem certo com todos os detalhes e tudo mais, mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível para vocês entenderem. O que acontece? O senhorzinho que foi operado, ele tem, o coração tem as câmeras e ele tem válvulas para deixar o sangue passar ou não, né, para o sangue passar no momento certo e não voltar. Então às vezes pode dar um problema nessa válvula do coração. Então, e daí, nesse senhorzinho, esse é um senhorzinho, que foi operado, já vou explicar esse operado porque que entre aspas, ele tinha, uma dessas válvulas não estava funcionando bem, ela não abria direito e não deixava, e daí o sangue não passava, isso dá um monte de problema. Então precisava meio que essa válvula ser trocada. Só que existem duas maneiras de se trocar uma válvula e cada uma tem suas indicações e contraindicações. Você pode abrir o peito da pessoa, fazer cirurgia aberta, né, aquela que deixa a cicatriz aqui bem grande, você abre tudo e troca a válvula. Ou esse método que é relativamente novo, que foi o que eu fui ver ontem. Já tem um bom tempinho, mas é relativamente novo e não é tão feito, principalmente no SUS, porque é muito caro. E só que assim, ele é bem menos invasivo, ou seja, você não faz grandes incisões, nem grandes cortes. O que que acontece? Os médicos, eles entram com o catéter ou pela veia femoral que fica aqui, ou pela radial que é aqui do braço, né. E eu vou mostrar depois numa fotinho da anatomia pra vocês verem melhor. Eles entram com o catéter, vão até o coração e eles conseguem colocar a prótese pelo catéter, posicionar ela no coração e daí eles abrem ela e tiram tudo e pronto. Então, tipo, você fica só com um cortezinho na perna e tá zerado, entendeu? É um procedimento mais rápido, ele é um procedimento menos invasivo, então tem melhor recuperação e tudo mais. E foi isso que eu fui ver ontem, que eu fui no centro cirúrgico e tudo mais. E foi muito legal, tipo assim, eu vi, eu aproveitei pra estudar um pouquinho sobre esse método, porque ele não é feito por necessariamente cirurgiões. É uma parte da cardiologia que é intervencionista, que é a mesma parte que coloca aquelas molinhas no coração, que são os estentes. Molinhas, eu tô tentando falar numa linguagem mais simples possível, né. Que no caso, por exemplo, a pessoa teve um infarto e eles, é... E a coronária dessa pessoa, que é onde tem um infarto, que são as veias que irrigam, as artérias, né, as artérias coronárias, as veias. São as artérias que irrigam, que dão sangue pro coração, são as coronárias. Então, quando uma pessoa tem um infarto, é porque alguma delas tá obstruída, o sangue não chega, ou seja, um pedaço do coração não fica sem sangue, fica sem nutrientes, sem oxigênio. E daí eles pegam e fazem o cateterismo, que é a mesma coisa que eu expliquei, que eles fazem esse acesso ou pela femoral ou pelo braço, né, ou pela perna ou pelo braço. Vão até o coração, vão até nessas artériasinhas, fazem o exame pra saber aonde que tá obstruída, né. Eles jogam contraste aí através de raio-x, como se fossem raio-x, eles conseguem ver onde que tá obstruído e eles colocam essas molinhas pra desobstruir o sangue e passar. Essencialmente isso que é feito. A mesma pessoa que faz isso, faz essa outra troca de válvula que eu falei pra vocês. E é uma parte da cardiologia geral, não é uma parte da cirurgia. Então, tipo, é uma parte intervencionista, não sei se essa palavra tá certa, da cardiologia. Então é bem massa, assim, tem tanto na cardio adulto quanto na cardiopediatria. Então é bem legal. E eu vou abrir uma fotinho da anatomia aqui pra vocês verem. Mas antes eu quero falar o que eu fiz hoje. Hoje de manhã, além de eu ter passado visita, ter feito essas coisas normais que a gente sempre faz, uma residente da clínica médica, muito querida, me deixou e me ensinou a fazer uma paracentese. O que que é uma paracentese? É assim, por diversas, diversas causas, uma pessoa pode acumular muito líquido na barriga. O que não é normal, tá, gente? Isso não é uma coisa normal. Tipo, barriga d'água, pra vocês terem uma ideia, assim, com aquele barrigão. E só que tem pessoas que isso acontece com muita frequência por alguma patologia, alguma doença que essa pessoa tenha. E daí, de vez em quando, pode ser que tenha que se fazer uma paracentese de alívio. Que é tirar esse líquido em excesso da barriga pra aliviar, né, tipo, pra melhorar. Porque fica aquela, é incômodo e vai acumulando cada vez mais líquidos, né, mais líquido. Então, tem que tirar. Aí, eu fiz isso hoje numa senhorinha muito querida, por sinal. E foi muito bom, foi muito legal. Eu queria muito ter que fazer. E assim, né, tem que fazer tudo bonitinho. Você tem que lavar as mãos, se paramentar. Que é colocar aquela roupinha de centro cirúrgico. Fazer tudo em campo estéreo. Pegar as agulhas, furar, tipo, anestesiar, furar e tal. E é o clínico que faz isso, né. Não é o cirurgião que faz. Claro, o cirurgião pode fazer também, mas o clínico faz. Principalmente no pronto-socorro e tudo mais. Então, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vou abrir ali uma fotinho da anatomia. Pra vocês, pra explicar pra vocês o negócio que eu falei. Da onde que entra, pra chegar no coração e tudo mais, tá. Eu vou procurar uma fotinho boa e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, eu acho que aqui dá pra vocês entenderem mais ou menos. Eles pegam um acesso aqui, ó. Aqui nessa região da femoral. Ó, da femoral, da femoral, nessa região da femoral. E vai subindo, 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 subindo com o catéter até chegar no coração. Ou pode fazer isso pela radial, que é aqui, ó. E vai subindo, 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 subindo até chegar no coração. Aqui é mais feito na femoral, tá. É mais feito por aqui do que pela radial. Mas tá descrito as duas, as duas vias de acesso pro coração. Daí você pode ir nas coronárias do coração, ou nas válvulas e tal. Mas principalmente na órtica, válvula órtica. Ó, e essas aqui são as que eu falei do coração, que eles colocam as molinhas, os estentes, né. E daí depois, coloca os estentes, tem que ter vários cuidados, tem que acompanhar no ambulatório e tudo mais, ó. Então, só pra vocês verem. Aqui, ó. Esse aqui é a horta, que é a principal, né. E daí essa aqui foi a válvula trocada lá, que eu falei pra vocês, que eles colocaram um negocinho que abriu. E aqui são as coronárias, né, que podem ficar obstruídas por diversos motivos. E daí, às vezes, precisa colocar uma molinha. Mas são procedimentos diferentes, esses dois procedimentos que eu tô falando, tá. E assim, tô falando bem em linhas gerais, porque, obviamente, não sou cardiologista, nem uma especialista, nem nada pra falar qualquer coisa disso. Mas eu achei legal eu explicar melhor pra vocês, porque, senão vocês não vão saber do que eu tô falando e não vão ficar tão empolgados quanto eu, né. Mas, enfim. Mais uma coisa que eu quero esclarecer é que minhas unhas estão aparecendo sempre grandes, ultimamente. E muita gente tá me perguntando sobre isso, sobre as minhas unhas. O que acontece? Já tem um ano e meio, quase dois anos, que eu não tava mais deixando as minhas unhas compridas. Vocês tão vendo que elas tão horríveis, eu vou fazer elas daqui a pouco. Eu não estava mais, porque atrapalha. Eu gosto de unha comprida, mas atrapalha. Porque quando você vai percutir, que é você, por exemplo, bota o dedinho lá no abdômen e faz assim. Se você tá com a unha comprida, você pode se machucar aqui. Ou você vai palpar o paciente, você pode machucar o paciente. Você pode rasgar a luva, podem acontecer várias coisas. Só que, o que acontece? Meu irmão casa mês que vem e eu quero unhas compridas para o casamento. E eu não gosto de unha postiça, porque a minha unha, ela fica gigante, ó. Vocês tão vendo que a minha unha tá enorme. Então, eu resolvi deixar ela ficar maior. Só que, provavelmente, já pro próximo semestre, eu vou diminuir essas unhas, porque eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar mesmo. E, assim, tipo hoje, quando eu fui fazer a paracentese, não me atrapalhou. Dá pra ver eu sobreviver com a unha mais compridinha. Mas, né, não é o ideal. Sem contar que acumula bastante sujeirinha embaixo da unha, né, o que é bem antigênico. Mas aí, eu tô sempre limpando. Tipo, eu pego álcool, eu passo embaixo da unha, escovinha, tudo. Eu tô sempre limpando a minha unha. Porque, senão, também não dá. Mas eu só queria falar disso da unha, porque muita gente tá me perguntando sobre a questão da unha. Tão me mandando muito no Instagram. E aí, eu achei legal falar sobre isso aqui também. Que, geralmente, não deixa a unha comprida, tá? Até porque o hospital não permite muito, assim, se vier esse CIH, que é o Comissão de Infecção e Ver Minhas Unhas, eu vou levar uma chamada, entendeu? Assim como brincos, geralmente, eles não podem ultrapassar logo da orelha. E, em centro cirúrgico, tem que tirar todos os brincos, né? Ou, tipo, se eles forem bem minúsculos, eles até deixam passar, assim, daquele jeito, né? Mas o ideal é que até esse daqui já é um pouco... Essa minha argolinha já não seria ideal, entendeu? Teria que ser no lobo da orelha, não pode passar. Eu tenho 300 brincos, né, por sua... Mas, enfim, gente, é isso por hoje. Agora eu vou correndo de tomar um banho e... Que eu tenho que ir, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês estão achando desse formato de vídeo. Porque eu provavelmente não vou conseguir fazer muito melhor do que isso no internato. Talvez eu consiga filmar umas coisas demais e tal. Mas não vai ser muito melhor do que isso. Então eu quero saber o que vocês estão achando. Se vocês gostam que eu conte o que aconteceu aqui quando eu estivesse conversando com vocês, tá? Então é isso. Até amanhã.